De volta! Calma aí só um pouquinho, deixa eu fechar aqui. Boa tarde, lindezas! Sandrito, sejam todos bem-vindos. Bate de novo ali no negocinho. Vê se tá funcionando. Isso! Já chamou a nossa marmitinha? Já. Já chegou? Vê se já chegou. Se veio o nosso ovinho frito, gostoso, que a gente pediu. E aí, Josi, tudo bem? Tudo bem, Sandrito? Boa tarde, meu querido, mais uma vez pra você. Vamos começar a nossa venenosa de hoje, falando da nossa fazenda. Ontem, MC Gui e Aline Mineiro foram desclassificados, perderam a chance de levar pra casa um milhão e meio de reais. Que é uma grana preta, né, meu amigo? Parece que não, mas pros famosos aí, entra na jogada os mechãs, as campanhas publicitárias. Esse dinheirão é muito bem-vindo. Depois se torna o ganhador da fazenda, né? É, é diferente. Mas ontem, MC Gui ficou super chateado. Eu acho que ele tinha certeza que ele ia chegar na grande final. Bom, os dois finalistas, Bill e a Teletub, a Marina. Você viu? Que ficou super feliz. Vai, é. Ela voltou pra casa toda, toda. A Grace tá falando que ela acertou. Ela voltou desse jeito. É? Parecia um cachorrinho. É que foi assim que ela voltou pra casa. É um cachorro. Tô falando sério, depois você vai ver como que ela voltou pra casa. A gente vai mostrar aqui na nossa venenosa. Hoje tem rossa de novo. Certo. Então hoje, o pessoal de casa pode votar nos favoritos, nos outros dois finalistas, que a gente tem Rico, Sol, a gente tem a Esté e o Dinho. Esté e o Dinho. O casalzinho. O casalzinho. Provavelmente sai. O que mais que vai ter? Temos aquele famoso que fez aquele procedimento, aquela harmonização facial no rosto, pra mandar embora as ruguinhas, os pezinhos de galinha, dizem as más línguas, corre na boca pequena que ele ficou parecendo a Gretchen. Entendi. Depois a gente vai analisar. Você já aplicou Botox? Eu já. Ficou bom. É, eu apliquei aqui, ó. Pode aplicar um pouco mais. Tira rugas, dá uma amenizada. A gente tem que se cuidar. É tudo bem-vindo pra que a gente fique melhor pro nosso público. Ah, mas não pode ter exagero. Claro que não. Não pode ficar parecendo quem é humano. Ah, é. O ex-quem humano. Vamos falar também daquela famosa misteriosa, cadê a fotinha dela? Ah. Ela que resolveu presentear a Mames. Eu acho que foi exagerado. Jogando várias notinhas de sem conto na cama. Ah, não sei. O pessoal tá falando bem ou mal? Não, tá todo mundo achando que foi a ideia bacana, original, dela ter feito isso com a Mames. Já pensou você tá lá deitado naquela cama maravilhosa do seu resort lá em Olímpia, do Pires Beat? Três por três. E aí, de repente, você acorda, assim, tira aquela sua máscara que você usa pra dormir. Certo. E aí você olha, olha na sua caminha, assim, tem aquele monte de notinha de sem conto. Ah, vai ser sonho. Aí só falta acordar. De cem reais. Só tem que acordar. Você pensou que maravilha? É. Aquele monte de aviãozinho, assim, do Silvio Santos. Eu prefiro ter um presente. Não, posso falar uma coisa? Eu concordo com você. Acho que ela fez pra chamar a atenção. É, com certeza. Tem também a famosa que imitou um bichinho e virou meme na internet. E eu vou falar da Academia dos Pelados. Tá certo. Lançado. Academia dos Pelados. Maravilha. Você malharia... Já tem três aqui da nossa equipe que vão querer se inscrever. Você malharia nessa academia? Eu não. Vai. Roda a vinheta. Vai. Daqui a pouquinho a gente fala dessa academia. Ô, Josi, ó. Tem fotos? Não, não pode. Claro que não tem fotos, porque não dá pra mostrar os peladinhos lá. Mas eu fiquei interessada... Vai lá, se inscreve lá. Em ver como que são alguns tipos de exercício sem roupa. Ah, vai. É só se inscrevendo lá. Se matriculando. Ô, Josi, vamos falar dos finalistas da Fazenda. Vamos lá, gente. Quem saiu? MC Gui. MC Gui e Aline Mineiro. Aline. Vamos ver como que foi? Vamos acompanhar. Essa aí é a volta da Marina. Da Marina. Ah lá, não te falei que ela voltou toda gritando? Ela não tá se aguentando. Ela foi a primeira anunciada que permaneceria. Foi, foi isso mesmo. A primeira a continuar no reality. Que festa, né? Ó, eu imitei ela certinho. Eu tô cansando com tudo. Meu Deus, são tantas emoções, né? Olha a alegria dela, gente. A gratidão, a alegria, a emoção. Pode bater esse sino, Marina. Me surpreendeu a volta dela. Eu tô no final! Eu imagino a cabeça dos quatro que ainda estavam ali dentro da casa. Dos quatro que estão aguardando. Mas posso falar uma coisa? O MC Gui, como ele era o cabeça de chave, ele escolheu a Marina. Ele escolheu a Marina primeiro que todo mundo pra fazer parte da roça que ele ia participar. Mas por que ele fez isso? Porque ele achava que ela era a mais fraca e se deu mal. A menina ficou, a teletambi ficou. Agora a gente vai ver a volta do Bill, né? Vamos acompanhar. É, roda aí. Não quer te esperar, vai. Tá na hora de conhecer mais um finalista dessa temporada. É o Anúncio. O Brasil votou. E quem garantiu a segunda vaga na grande final da Fazenda 13? Pertinho, pertinho do prêmio. Olha lá, vencida. Que vai se juntar, Marina. Gente, ele tava convicto que ele ia pra final. Eu também achei, também apostava nisso. Eu diria que vai rolar mais um tempinho de confinamento, viu? Parabéns, Bill! Não acreditou. Lembrando, depois eu vou comentar. Vamos acompanhar a volta de... Bill, você é finalista da Fazenda 13, Bill. Parabéns! Ó, o Bill já participou do BBB. Certo. Foi eliminado no começo. Participou de um outro reality, no limite. Também não aguentou a bucha. Era muito esforço físico. Ele falou que ficou doente, saiu. E agora é o momento, talvez, dele levar um milhão e meio pra casa. Será? Tá aí os dois eliminados. Eu acho que quem leva é a Solange. Vamos lá, então. Hoje, pra quem ainda não votou, você vota lá no nosso R7. Você pode votar por lá, lindezas, e você vota, olha só. Você vai votar aí nos seus favoritos, quem você quer que permaneça na casa. Vota em dois ou em um, né? A gente tem o Dinho, o Rico, a Sol e a Esté. Pra mim, o jogo já tá ganho, é Rico e Solange. Mas tudo pode mudar. A menina ali, a Esté, ela tem uma torcida muito grande no TikTok. De repente, a Solange vaza e ela fica. Com certeza. Eu, a Marina, pra mim, foi uma surpresa. O meu, se eu tivesse participando... Mas a Marina também tem uma torcida grande, por isso que ela ficou. E o seu, se eu tivesse participando desse, do reality... Ah, você ia ganhar um milhão e meio, meu amigo querido. Eu tinha que abrir votação através do orelhão com ficha ainda. Porque meu público, né, tava na ficha. Não tá ligado na internet. Nossa, isso faz tempo, hein? Nem tem mais orelhão, tem? Não, com ficha. Tem, existe? Ficha não, tem cartão. Deve ter um ou outro perdido. Não usa ainda. Mas o pessoal nem usa mais, né? Nem usa. Mas, ó, tá aí aberta a votação. Agora vamos ver quais são os dois que permanecem. É, hoje, depois das 10h45, a gente acompanha. Amanhã, parece que tem aquela lavação de roupa suja. Uou! Todos os piões voltam pra casa. Vai ter aquela cariação. E na quinta-feira tem a nossa grande final da Fazenda. Maravilha! É isso, Josi. Ó, vamos lá agora falar da Marina Rui Barbosa, que ela virou um meme. E após lançar bronzeador laranja. É isso mesmo. Vou explicar. Vamos ver como que ela ficou? Ela virou alvo de piadinhas e memes depois dela divulgar uma campanha pra lançar uma linha de bronzeador e iluminador. O iluminador é aquele produto que você passa na pele pra dar aquele brilho quando você vai sair à noite, vai na balada. Tá vendo a fotinha dela? Sim. Pra ficar bonita. E aí ela postou essas fotos e estão dizendo que ela ficou laranja na foto. Ah, mas a gente tá vendo que ficou realmente, apesar que ela é ruiva, né? Que ela tá laranja. Ela é ruiva. E ela ficou brava. Eu acho que o povo tirou sarro e ela respondeu. Conta pra gente. Ó, e o que que aconteceu? Ela é incomodada com um dos comentários. A atriz rebateu. Ela disse assim, ó, escreveu. Fazem questão de incitar e incentivar a onda massiva, massiva de haters. É hate que fala? Haters. Haters, tá? É aquele pessoal que fica falando mal dos outros na internet. É, os haters é que fazem o hate. É, com violência, com violência e tudo mais. Com todos os artistas que eles não simpatizam e que não gostam. Mas na hora do setembro amarelo, né? Me deixem trabalhar em paz. Galerinha do ódio escreveu Marina Rui Barbosa. Não sei. Você viu o que que o pessoal colocou ali? Depois de comer Doritos. Ah, é que eles zoam mesmo. Ai, meu Deus do céu. O pessoal tá... São os memes. Eles são muito criativos. Ela tem que levar numa boa. Deixa eu avaliar. Estão fazendo propaganda, né? Do bronzeador. É o Bush ali, olha. É. Que também usou. É o... O ex-presidente dos Estados Unidos. Meus dedos depois de comer Doritos. Ficam igual a Marina Rui Barbosa. Quem que eles colocaram de artistas ali? Posso falar uma coisa? Eu acho que o... O nome daqui, cara, mesmo que eu esqueci. O jogo de luz pode ter colaborado também. Eu acho que sim. Pra ela ter ficado com a pele amarelada. Ou o Photoshop. Pode ser, não pode? Pode ser também. Pode ter sido. Dependendo da foto, de como ela tirou... Eu acho que, de repente, erraram aí. Mas foi o que você falou. Ela é muito branquinha, né? Porque ela é rusa. O que é aquela de baixo? Aqui eu não sei quem é aquela artista. A de baixo eu não consegui identificar também. O que é o Gleice? Aquela artista. Eu não sei quem é aquela. Nunca vi na vida. Porque são personalidades que já teriam usado. Mas é que ali é o... Qual é o nome? Trump. É o Trump. Ah, é o Trump. É, desapareceu ele, né? Mas ele já passou. Ele foi demitido. Na verdade, ele apareceu uma vez assim, todo bronzeado. E virou meme também. Eu não sei o que que... Ele aparece assim. Eu não sei se é maquiagem. Sei que tem... Pode ser que não. Algum problema na pele. Deve ser esse iluminador que você passa. É um produto pra você ficar com aspecto de... Mas não passa no olho também? Só passa do lado? De bronzeado. Será que dá um problema na pele? Não, amigo. Porque às vezes você passa e vai aqui em volta dos olhos, vai saindo. É igual maquiagem, né? Ah, entendi. É igual quando você passa um rímel e vai borrando com o tempo. Fica parecendo um panda. Britney, o que você achou desse produto que Marina Rui Barbosa está usando? É, gostou. Você passaria em você? É a última moda aí. Bom, tá aí. Virou meme e tá aqui na nossa Hora da Venenosa. Vem pra cá, lindezas! Oi! O pessoal tá ligando aí, querendo saber mais informações a respeito da academia que você disse que chegou ao Brasil e tá dando o que falar. Tão querendo que a gente mostre fotos. Fotos? Da academia. Não podemos, porque até... Porque tá todo mundo pelado na foto. Não pode. Não pode. Tem alguma foto, então, da academia pra gente mostrar? Não pode, não pode. Não tem? Olha! Não pode mostrar em respeito das pessoas que estão em casa. É uma academia que permite malhar peladinho. Chegou ao Brasil e tem horários super concorridos. Tá todo mundo querendo participar. É? Você vai lá, dá uma malhada. Ah, não sei não. Eu acho que esse povo é... Fica de olho. Fica de olho no amiguinho do lado. Tem vaga pra... Atende a terceira idade também? Eu acho que todo mundo, ó. Chegou agora no Brasil. As academias permitem aos alunos praticarem os exercícios físicos sem roupa nenhuma. Não, mas qual é a vantagem disso? Os horários de treinos para os interessados são alternativos e muito concorridos, mais uma vez. Eu volto a dizer. A rede de academias foi a pioneira no ramo, que já é seguida por 12 academias de São Paulo. Entendi. Então, são 12 já. E a tendência teve início na França. Inclusive, as fotos são proibidas, porque a gente tem que preservar os usuários que frequentam. Higieniza um equipamento depois da pessoa usar. Deve fazer dessa maneira. Mas eu estava lendo que esse novo método é pra você ficar mais leve, você fica sem roupa e você consegue ter um melhor resultado. É verdade. Você consegue ter um melhor resultado no exercício que você está fazendo, na tua atividade, no programa que foi montado lá pelo professor. Mesmo de roupa, você já foi em academia. Dizem que a roupa, eles dizem isso. Eu li no site que a roupa atrapalha um pouco o teu desenvolvimento lá durante o exercício. Então, você ficar nu sem roupa é mais fácil pra você ter esse resultado melhor. Pra você conseguir um resultado mais rápido. Pra fazer a academia. Esse negócio aí é quem estão querendo inventar aí, juntar o pessoal que curte aí o naturismo, né? Pode ser, pode ser. Agora, eu não sei. Bom, tem várias praias de nudismo no Brasil. Vai ficar um cheiro lá. Meu Deus do céu. Todo mundo suando assim. Eu acho que vai exalar mais. Um cheiro. Um cheiro de bosque. Nossa, pelo amor de Deus, né? Penélope, você malharia, querida? A Penélope topa. A Britney disse que já topou. Tapa a dinha. Não, a Britney falou assim, eu não vou nem com roupa. Imagine sem roupa também, né? Ô, Kate, você iria nessa academia pra Pelados? A Folg já foi. A Kate já foi? Já foi. E como que você fez, Kate? Não, não. E se a pessoa tiver com dor de barriga, olha a pessoa. Não dá tempo de correr no banheiro. Não, é bizarro o negócio, né? Mas tudo bem. Vamos passar. Isso, então, tá aqui na nossa Venenosa também. 2h33, Josi. Mais um famoso aderiu à harmonização facial. Quem foi dessa vez? Quem você acha que é Sandrito? Ó, glu, glu, ieie. Serginho malandro. Glu, glu, ieie. É o Serginho. A gente tá acompanhando aí. Ah, mas ele não ficou parecendo a Gretchen, não. Ele ficou parecendo o marido da Gretchen. É porque o povo... O Esdras. É porque o povo da internet gosta de brincar, de encher o saco, né? De pegar no pé aí do Serginho, de todo mundo. Os haters. Ó, tão dizendo que ele ficou parecendo a Gretchen. Mas a gente pode ver que a diferença... Eu não sei se tem algum filtro. Ó o Serginho tocando aí. Eu não sei se tem algum filtro. Mas olha a pele dele. Tá parecendo um pêssego. Muda, muda mesmo. Mudou muito. A boca. Tá meio embaçada essa foto que você tá vendo aí. Você pode... Não, foi a foto que ele postou. É, mas mudou. Ele postou exatamente essa foto lá no Insta dele. A gente pode ver que na testa não tem as marquinhas. Deve ter feito a aplicação da toxina botulínica. Nos lábios, eu acho que ele colocou preenchimento labial também. Porque parece que a boquinha tá diferente. Ó, não tem o bigodinho chinês. É. Tirou o bigodinho chinês. Então, mudou bastante o Serginho, hein? Bom, tá aí. Tem que investir. Hoje em dia é moda, é tendência os famosos fazerem isso, né? O que você achou? Ah, eu quando eu chegar na idade dele, eu também vou fazer. Quantos anos tem o Serginho? Ah, já deve ter uns 60inha pra mais, né? Ah, por aí. Tá quase. Ele e a Xuxa começaram juntos? A Xuxa tem mais ou menos isso? Atenção, nossa pesquisadora... Eu não me lembro agora quantos anos. 66, hein, tem que ter. 66? 66. Ó, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho a gente vai revelar quem é a... A digital influencer. Que ao invés de dar presente pra mãe, espalhou notas de 100 reais na cama dela. E daqui a pouquinho tem um cantor que foi preso. Ah, de um hit aí. De um hit. Tá bombando. De um hit que tá bombando. Passou uma noite na cadeia. Super conhecido. Daqui a pouco a gente vai... Ameaça ex-mulguer. A gente vai entender melhor essa história cabeluda também aqui na nossa Hora da Venenosa. Daqui a pouquinho, segura aí. Josi, nós vamos revelar quem é... Ela tá meio caidinha, a Judite. Você tem que cuidar dela quando eu saio. Não, eu não tô nessa. Tadinha, ela foi lá no festival Oshente Fest. Tá até com o chapéuzinho ainda. Olha só, comeu bastante. Ai, adora, baião de dois. Baião de dois. Sarapatel. Depois na volta ela achou uns ratinhos na rua e também comeu. Gatinha, linda. É, sobremesa. Ô, Josi, quem é a influenciadora mão aberta que acabou, ao invés de dar um presente, objetos assim... Fez algo diferente no citado pra poder agradar a mãe. A mãe. E vamos lá, pra chamar atenção nas redes sociais também. Né, Sandrinho? O que ela fez? Ela jogou notas, espalhou notas de 100 reais. Notinhas de 100 reais. Na cama da mãe. Olha, se eu não me engano, 56 mil reais. Nossa. Segundo a nossa Venenete Apurô, a nossa produção, 56 mil reais espalhados na cama, em notinhas de 100. Quem levou esse presentão foi a dona Margarete Serrão, que tem 56 anos. E a mãe de quem? Ah, 56 anos, 56 mil reais. É a mãe de quem? Da Regina. Ai, Kate tá querendo participar. Ai, Kate, que linguaruda. O programa já voltou, querida. Já tamo no ar. Nós tamo no ar. Meu Deus do céu, gente. Você conhece isso daqui? É um estúdio? Vamos ver o vídeo. Olha lá. Agora eu tô aqui pensando. O que eu vou gastar com esse dinheiro? Tô aqui pensando que agora eu tenho dinheiro pra gastar. Para a gente. Tem cada bolinho desse daí e uns... Ah, não sei, Sandrito. Parabéns, escrita em notinhas de 100. Põe um videozinho de novo pra gente ver, se der. Olha, ela ali com a Mames. A Mames que catou todas as notinhas. Olha só. A Virgínia que é... Parabéns. É Nora do Leonardo. Meu Deus do céu, gente. Ó o videozinho, vamos ver. Dá pra comprar um carro à vista? Agora eu tô aqui pensando. O que eu vou gastar com esse dinheiro? Dá pra mim que eu sei o que eu vou gastar. Agora eu quero combustível, encher o tanque do carro. Gente. Mas que simplória. Eu vou colocar pra comprar um carro à vista, eu acho que não dá mais não. Ai, dona Margareth, que simplória, senhora. O que eu vou fazer com esse monte de dinheiro? Não deu nem pra escrever. Ó, sobrou. Escreveu parabéns e ainda sobrou o bolo ali embaixo. Rapaz do céu. Cinquenta e seis mil reais pra Mames. Eu tô aqui pensando. Eu gostaria também de chegar na minha casa e ter um monte de nota espalhada na minha cama. Olha. Porque por enquanto só tem boleto. E eu de chegar em casa e não encontrar cobrador na frente de casa, eu já fico... Já é lucro, né, amigo? Já, já tá de boa. Já é lucro, tá aí. Bom, a mãe ganhou essa bolada toda. E é claro que foi sucesso na internet, né? Vamos lá, então? Vamos lá, ó. Atenção. Vamos falar agora do cantor do hit Coração Cachorro. É preso em Fortaleza após ameaçar esposa. Você conhece a música dele. Tá tocando tudo em qualquer lugar, né? Vamos escutar um pouquinho, gente? A música é sucesso. O cantor é o Aveni Vini, é isso? Foi preso ontem em Fortaleza, lá no Ceará, por uma denúncia de ameaça contra a mulher dele. Junto com o Matheus Fernandes, a Aveni canta o hit Coração Cachorro, que é o que a gente tá ouvindo aqui no fundo, que o Fer colocou pra gente. Olha. Deu até um problema de plágio com o cantor. Deu, porque a música é do James Blunt, né? A música não, a melodia. A melodia, né, imita. Bom, segundo a Delegacia da Defesa da Mulher de Fortaleza, o cantor foi preso após ameaçar a mulher, que o denunciou. A Aveni foi encaminhado pra carceragem na Delegacia, lá de Fortaleza, onde passou a noite. Hoje, ele deve passar por uma audiência de custódia e aí vai ser definido o que vai acontecer. Meu Deus do céu, que bobeira, né? Estão falando aqui que os presos passaram a noite inteira cantando a música. Aú! Acabou de sair na internet. Jura? É sério. Acabou de sair? Porque na cabeça deles eles estavam recebendo um artista lá. Uma celebridade. Uma celebridade. O que na verdade é mesmo, né? É. O rapaz foi parar lá, tá no áudio da carreira. Infelizmente esse caso aí de ameaça, né? De ameaça, o que seja por telefone. Aí depois ela foi pra delegacia e ele ainda ameaçou ela. Ela foi na delegacia registrar a ocorrência. Ele ameaçou. Nossa, posso falar uma coisa? Já caiu. E aí os policiais foram lá buscar ele. Já caiu a zero no meu conceito. Então. E com certeza aí de milhões de pessoas. Porque quem ameaça... Gostam do artista. Aí a pessoa fala, ah, mas foi sem querer, eu ameacei. Poxa, vida, com tanta violência contra a mulher, né? Não, mas você não ameaça ninguém, nem... Fazer essa ameaça. É numa situação extrema aí de estresse e de nervoso, né? Você tem que pensar bem. É. Bom, vamos continuar acompanhando esse caso. Sim. Aú. É. Ó, por falar em Aú, não sei se vai dar pra gente mostrar hoje, se tá no jeito. Da Miss, a Miss Universo, a Miss Índia, que tem uma beleza super exótica, maravilhosa. A menina é linda e a menina imitou um bichinho durante o concurso e olha só, foi ovacionada. Vamos então deixar o ponto de interrogação. Que bicho que ela imitou na final do Miss Mundo? Ela imitou um gatinho. Poxa vida. E eu sei imitar melhor que ela. Eu coloquei um ponto de interrogação aqui. Ah, não era pra falar? Eu falei, vamos ter. Ah, desculpa, eu falei já. Coloquei um ponto de interrogação pra amanhã. Ai, Sandrito. Eu vou embora. Mas na internet todo mundo já sabe. Ela virou meme. Não, deixa. Mas então calma. Ela imitou um gatinho. Pronto, já falei. Amanhã você vai imitar. Um bicho. Eu tô te desafiando. Não gato, não gato. Tem que ser um bicho melhor que o dela. Eu vou imitar um, você vai imitar outro e o Robson vai imitar outro. Ah, ele já é o próprio bichinho. Não. Ó, 2h47. Ah, ele é um touro. Mas tem touro. Como é que imita touro? Aí vai, algum bicho aí vai imitar. Ó, Larissa Manoela promoveu festa antecipada de aniversário, Josi. Vamos ver a festa da Larissa. Fala, Larissa. Foi nesse final de semana, uma festa pra comemorar seus 21 anos. Essa menina achei que tinha 15, já tem 21. Olha, teve todos os celulares confiscados. Ah, igual o do Neymar, né? Ninguém podia entrar na festa e gravar nada. Na entrada da festa, os convidados foram obrigados... Por isso que só tem festa dela, só tem a foto dela. A fazer o teste também de PCR, mostrar a carteirinha de vacinação e entregar os celulares. O celular da atriz era o único presente na festa inteira, porque, é claro, ela podia registrar tudo. A festa secreta foi realizada em uma mansão de frente pro mar, lá no Rio de Janeiro. Aos que estavam especulando, segundo a Larissa, ela disse assim, sim, resolvi comemorar o fato de termos sobrevivido a esse ano e fiz festa sim. Ótimo, quem foi convidado, tudo bem? Quem não foi, não foi. Por que não deixar fotografar? Tem coisa errada lá? Porque a festinha era secreta. Ah, mas então, mas tem coisa errada? Ah, mas de repente o povo quer beber, curtir. Ué, mas isso daí eles não estão falando mal pra ninguém. E aí os pais dela estão vendo a festa, não sei se ela chamou os pais ou não. Ela não convidou a gente, então... Dane-se. Ó, amanhã então, amanhã então a Miss Índia, aqui na nossa Hora da Venenosa, que virou mesmo na internet. A Miss Índia, que agora é Miss Universo. Não, mas ela vai participar com a gente, eu tenho um vídeo dela. Me espanta. Miséria. Ó, 2h49, fica agora com o programa Problemas e Soluções com o pastor Daniel. Amanhã a gente volta então, imitando bichos, né? Até mais. Tchau, boa terça. A gente vai fazer uma coisa que parece com a gente.